Fala galera, bem-vindos ao canal do Brasil Tricks, eu sou o Fano A gente está aqui hoje para fazer um treino Um treino bem descontraído e tal Para comemorar o aniversário de um cara que treina com a gente Como é o nome do cara mesmo, hein? Iago, Iago, o nome do cara é Iago Ele é esse aqui, Iago Não pô, é esse aqui, é esse aqui E aí, Iago? É mesmo, é o aniversário do cara O cara está completando 18 anos Ou é 28? 18 anos Disseram que era 28 E é isso, vocês estão vendo o final do treino Já está escuro aqui, a gente ia gravar mais Mas aí o sol decidiu descer ali E aí é isso, mas... Irmão, vamos embora Dá um alô aí para a galera Alô galera, hein? Hi Tchau 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 Não, não, não. Não, não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.